Fala, galerinha esperta! Vamos lá para mais uma teleaula. Vamos agora para o nosso resumão da nossa aula, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula 45.2 no quadro. Beleza? Então, nós estamos aí com nossos queridos alunos do segundo ano. Vamos lá. Espaço Agrário no Mundo e Subdesenvolvimento. Na aula 45.2, nós vamos ver um resumo sobre as atividades agrárias no mundo subdesenvolvido visto na aula anterior, beleza? Vamos lá. Políticas agrícolas não estimulam a produção de gêneros para o mercado interno, os países subdesenvolvidos, e mantêm altos preços de produtos básicos. Isso vai ocasionar, em muitos países subdesenvolvidos, o problema da fome. Porque tem gente que não tem condição de comprar produtos, se é básico, ainda está com um valor elevado, aí que não vai ter condição mesmo, né? Beleza? Então, realmente, o mundo subdesenvolvido tem o problema da fome como sendo um dos principais obstáculos a ser superados. Bem, na África, nós temos a concentração fundiária, nós temos a exportação e subsistência, beleza? Nós temos a concentração fundiária de terra e nós temos essa produção dessa concentração visando principalmente a produtos para exportação. Isso faz com que os produtos internos de subsistência se tornem muito elevados para essas populações. Na Ásia Oriental e no Sudeste Asiático, nós temos a produção da agricultura de jardinagem. Nós temos um produto também de um consumo interno interessante, eles produzem bastante para o próprio consumo interno, mas também a produção deles é para a exportação. E essa jardinagem está relacionada à produção de arroz, ok? Nós também falamos que a produção de jardinagem, ela requer muita mão de obra e ela também requer um trabalho manual e ele é um trabalho tradicional, ok? E aí, galera, eu ainda vou fazer um adendo aí para você. Porque a jardinagem, embora seja tradicionalista, envolvendo muita mão de óleo, já está começando a ter produção agrícola já relacionada até a transgênicos. A biotecnologia está chegando também nesse tipo de cultivo, ok? Fica a dica aí. Vamos lá, continuando no quadro. Então, a Ásia Oriental e o Sudeste Asiático têm essas suas principais características aí. Agora a gente vai ver sobre o índice global da fome, isso em 2018, segundo nível de gravidade. A gente tem a extrema, extremamente alarmante, que nós temos, isso está na África. Nós temos o alarmante, ok? Que também a maioria está na África. E temos o grave, que está na África e no Sudeste Asiático, ok? Nós podemos dizer que o índice global de fome em 2018, a gente, olha, o Brasil ali é considerado até que baixo, mesmo sabendo que aqui temos problemas seríssimos de gente passando fome. Nossas desigualdades sociais são muito intensas, beleza? Então, galera, depois desse resumão aí, fique com o seu caderno. Daqui a pouco a gente volta para ver se você acertou tudo, beleza? Forte abraço! Fala, galerinha! E aí, fizeram atividade? Eu espero que todo mundo tenha feito aí, tranquilão, só na manha. É um assunto interessante, embora triste, mas faz parte. A gente tem que passar esse conteúdo para você, ok? São assuntos interessantes de que você tem que levar as anotações para o seu caderno. Isso aí provavelmente pode estar numa questão do Enem, ok? Então, vamos lá na tela. Atividade sala de aula. Questão 1. Nós temos aí a questão 1. Qual é o mais grave problema ambiental africano decorrente das atividades agropecuárias? Embora a gente não tenha falado isso na aula, a gente pode fazer uma abordagem aqui para que você tenha essa ideia do problema ambiental africano, que também nos interessa, né? Porque o que interessa aos africanos, mesmo estando distantes daqui, se relacionar à questão ambiental, de uma forma ou outra, nós vivemos num imenso ambiente chamado planeta Terra. Ok? Então, vamos lá. Mais grave. Ok? Efeito estufa? Não. O efeito estufa vai ser de forma global, não só na África. Chuva ácida? Chuva ácida está relacionada a áreas que estão, principalmente, a áreas industrializadas, que não é a questão da África. O buraco na camada de ozônio, também não. Isso aqui também envolve todo o planeta, ok? O buraco na camada de ozônio, que está relacionado ao efeito estufa. Ok? Inversão térmica? Também não. Inversão térmica está relacionada a regiões também altamente industrializadas. Então, só sobrou para a gente a questão da desertificação, ok? Por ser, tem muitas áreas ali semiáridas, o continente africano passa por um processo de desertificação, por perda de suas áreas de florestas, ok? Vamos lá. Questão 2. Observe a imagem a seguir e assinale o tipo de agricultura que ela corresponde. Olha só, rapaz. É uma imagem bonita. Temos aqui uma... Pessoas andando aqui, tem uns caminhozinhos, né? Você pode ver que é uma área verde. Você pode perceber que é uma produção agrícola. Você pode perceber que são agricultores. E você pode ver também que como se fossem degraus, né? Interessante, né, professor? É, exatamente. Interessante. Isso aí está relacionado a quê, galera? Agricultura extensiva? Agricultura extensiva está relacionada a uma grande área de terra. Plantation. Plantation também está relacionada a uma grande extensão de terra para a produção de um produto. Geralmente, monoculturas, latifúndios. Beleza? Agricultura itinerante? Agricultura itinerante é aquela agricultura que o agricultor utiliza-se daquela terra até ela exaurir sua capacidade de produção. E aí, aqueles produtores vão para outra região e abandonam aquela terra esgotada. É agricultura intensiva? Agricultura intensiva é aquela que tem um nível tecnológico muito avançado. Com biotecnologia, com uso de computadores, com uso de drones, etc. Então, a agricultura intensiva é uma alta produção, uma área pequena e alta produtividade dentro daquela pequena área. Ok? Então, só pode ser agricultura de jardinagem que a gente viu na aula. Ok? Professor, essa daí estava mamão com açúcar, professor. Bem, eu vou te perguntar. Por quê? Não, professor, porque o senhor não falou de plantation, aí eu já excluí. Beleza. O senhor não falou de agricultura itinerante, aí eu também excluí. Beleza. Professor, mas o senhor falou um pouco sobre agricultura intensiva. Beleza, mas eu sei que não é, professor, porque isso aqui eu lembrei que é de países desenvolvidos. Você é fera, pessoal. Você é fera demais. É isso mesmo. Tem que ir por... Também por... Exclusão, né? Você vai excluindo aquelas que você tem certeza que não é a resposta. Beleza. Vamos para uma questão do Enem? Questão 3. A finalidade primordial da agricultura é a produção de alimentos. Beleza. Todavia, apesar dos avanços e das conquistas tecnológicas, o número de famintos no mundo continua alto. Olha aí, galera. Está falando de quê? Famintos é fome. Famintos é fome. Então, está falando da fome no mundo e está dizendo que continua alto. E aí, vem o comando da questão. Com relação a esse tema, ele só quer saber, galera, sobre a fome no mundo. Afirma aí. Ele quer que você afirme o que está certo. Ok? Beleza. A fome no mundo deve-se mais a fatores relacionados às condições naturais adversas. Olha aí. Ele fez uma afirmação aqui. A fome deve-se mais a fatores relacionados às condições naturais adversas, como secas prolongadas, excesso de chuvas, pobreza de solo, entre outras. E aí, você se confundiu com essa? Eu não vou dar pista agora, não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. B. A existência da fome no mundo é reflexo do preço elevado dos alimentos, da falta de acesso à terra, do controle das multinacionais no mercado agrícola, entre outras causas. C. A modernização da agricultura gerou oferta recorde. Olha só, a modernização da agricultura gerou oferta recorde e excedente de alimentos para alimentar toda a humanidade, debelando, assim, a fome nos países pobres. Então, está querendo dizer que a agricultura se modernizou e gerou um excedente. E esse excedente de alimentos alimenta toda a humanidade? Se fosse assim, estava bonito demais, né, galera? Estava bom demais. Vamos lá. D. Nós. Países subdesenvolvidos, nos quais a principal atividade econômica é agropecuária, o problema da fome é menor, devido à produção de alimentos básicos. Olha só, está dizendo que aqui e países como o da África e o Sudeste Asiático, nos países subdesenvolvidos, né, a principal atividade econômica é agropecuária. Então, o problema da fome é menor, devido a essa produção de alimentos. Então, galera, olha só, ele está nos induzindo ao erro aí, hein? Está querendo dizer que o problema da fome não está relacionado com a questão social e entre outros aspectos. Ele está dizendo que quem produz alimento não tem problema de fome, porque lá ele está produzindo, está tendo uma grande produção, então não vai ter problema de fome. Olha só o contraditório aí. Então, realmente, essa aqui não tem nada a ver. Se fosse assim, um país como o Brasil, né, a gente não poderia ter fome, porque nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo. Como é que tem fome no Brasil? Né? Fica contraditório isso, ok? Não pode pensar dessa forma. Produzir muito alimento não quer dizer que não terá desigualdades sociais e não terá fome. Ok? Vamos lá. No quadro. Então, a resposta correta vai ser a B. A existência da fome no mundo é reflexo do preço elevado dos alimentos, da falta de acesso à terra, do controle das multinacionais, né, que são empresas relacionadas a alimentos, no mercado agrícola, entre outras. Lembra que eu falei para vocês que os Estados Unidos, entre indústria e agricultura também estão bem próximas? Então, multinacionais de alimentos, a gente está falando, então, de que elas controlam e influenciam o mercado agrícola, ok? Vamos lá. Quem não conhece o problema da fome pode pensar que a causa é simples. não existe produção de alimentos suficiente no mundo para suprir as necessidades dos 7,7 bilhões de indivíduos no planeta. Mas, esse não é o caso. Produza um texto explicando quais são as reais causas da fome no mundo. principais causas, quais são as reais, né, reais causas da fome no mundo, tendo em vista que a produção de alimentos é uma das maiores de todos os tempos. Galera, então, a própria questão já está nos dando uma deixa aí, ó, tendo em vista que a produção de alimentos é uma das maiores de todos os tempos. Então, nós estamos tendo produção, mas ele já está dizendo que isso é um problema, então, você já não pode fugir dessa raia aí. Você já sabe que é um problema. Então, vamos lá. A gente sempre diz para você, né, que você precisa ter uma coerência. A resposta, ela é sua, mas ela tem que ser coerente, tem que estar relacionada com o que a gente falou, ok? Vamos lá, Anuclado. Se você fez alguma coisa nesse sentido, vai estar correto. Vamos lá. Então, a gente queria que você conseguisse explicitar alguma coisa nesse sentido aqui, ó. O texto deve conter justificativa relativa a deficiência na distribuição de alimentos, desperdício de alimentos, a questão da pobreza e a insegurança alimentar, ou seja, as pessoas não conseguem se alimentar de uma forma adequada, né, suprindo suas necessidades básicas diárias. Beleza? Galera, ficamos por aí. Mais uma etapa vencida. Faça suas anotações, escreva, recapitule tudo o que você precisa fazer. Com certeza, você vai ficar top nesse assunto aí. Beleza? Abraço e até a próxima.